Nesta quarta-feira, no Balanço Geral, você vai ver como estão os preparativos para a festa de Réveillon em Blumenau. E também... O prêmio da Mega da Virada este ano está estimado em 280 milhões de reais. Mas afinal, qual a probabilidade de você ganhar essa bolada? É a maior premiação da história das loterias. E ainda, como fica o tempo na última semana de 2017. A gente te espera aqui na RIC TV Record a partir do meio-dia. Até lá! Tchau!